Fala galera, mais um unboxing aqui pra vocês, hoje do game Everybody's Golf. Este jogo é exclusivo de Playstation 4 e eu estou fazendo o unboxing da cópia nacional do jogo, beleza? Então aqui na capa nós temos um pessoal jogando golf, obviamente. Tem um carinha andando com um carro aqui, engraçado. Então a galera mandando tchau aqui, eu acho que esse cara parece que tá pescando, não entendi muito bem. Uns balões no céu, uma arte bem interessante. Virando aqui na lateral, nós temos Everybody's Golf, aqui o gramado, né? Também é uma bolinha de golf aqui embaixo, interessante. Aqui em cima dá pra ver que a cópia está lacrada. E vamos passar para a parte de trás, onde a gente lê algumas informações. É hora de jogar golf! Diversos modos de jogo exclusivo online e offline, olha só. Opções de personalização de personagens e outras atividades divertidas, fora o golf. Olha só, tem mais coisa então. Tem um carinha feliz aí. Vamos lá. Aqui pra baixo, bem, um jogador. O que é bem estranho, porque devia ser de mais jogadores. Isso aqui me deixou meio preocupado agora. É só um jogador, um jogo de party, né? Meio, meio estranho. Então, offline, só um jogador. De 2 a 50 jogadores em rede. Isso é bem legal. No mínimo 10 GB aí no seu Play 4. Uso online opcional. Precisa aí do DualShock 4. O áudio está em inglês. E aqui as legendas em português, beleza? Cara, isso aqui é um pouco negativo, hein? Só um jogador no offline é triste. Não sei, vamos ver se é isso mesmo. Quando eu colocar o jogo, eu vou descobrir. A classificação indicativa é livre. Todo mundo pode jogar aí. Todo mundo pode se divertir com o jogo, beleza? Vamos começar então abrindo essa bagaça. Vamos ver se eu acerto aqui. De primeira. Isso. Esse clássico está mais fácil. Beleza, vamos lá. Ok. Não veio nenhum manual. Só veio aqui o jogo. Interessante a arte do jogo. É um gramado, né? É uma bolinha de golf ali. Legal. É um game exclusivo do Play 4. Então só tem ali o logo do Playstation aqui. Legal. Na época do Play 1. Gostei. Mas não tem manual nenhum. Ali atrás da arte da capa tem algumas informações também. A advertência e tal. Nada muito relevante. Esse foi o unboxing então do game Everybody's Golf. E se você gosta de assistir unboxing de jogos, eu vou deixar linkado aí a playlist com todos que eu já gravei aqui no canal, beleza? Se gostou do vídeo, clique aí no gostei, deixe o seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.